Patrão te mandou de férias, você tá bem, mas é férias coletivas e você pode nunca mais voltar, e aí você tá mal, e aí surgem aquelas dúvidas, o que eu faço nesse caso? Quer saber sobre esse assunto? Então acompanha o vídeo de hoje, já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, e tudo isso sem assistir o vídeo, hein, só pra me ajudar. Eu me ajudo, você te ajuda, e a gente se ajuda, e bora pro vídeo! Eu não entendi o que ele falou. As férias coletivas, elas são medidas adotadas pelas empresas em momentos de crise, pra poder assim, tentar ganhar um oxigênio enquanto a crise tá braba. E nesse momento, a empresa decide suspender as atividades e dar férias coletivas, mas algumas questões são levantadas. A primeira questão é, o obrig... A primeira questão é, o empregado, ele é obrigado a tirar essas férias coletivas, ou ele pode continuar trabalhando? Não sei. Porque tem gente que não quer tirar férias coletivas, não, fala assim, eles tão vindo com férias, e depois eu nem volto mais, né, o cara tá atento. Outra dúvida que surge é, os dias serão descontados, ou eles vão receber normal? Porque se for descontado, aí, né, ninguém quer ficar de férias coletivas, sem dinheiro não adianta. Agora, se for pagar normal, e todo mundo quer, né, pô, férias e receber, até eu que sou mais bobo quero. E o patrão, o empregador, tem que avisar com antecedência, ou não? Ele avisa assim, ou melhor, nem avisa nada, quando você chegou, tá de férias e acabou. Parece pergunta besta, né, mas tem muito patrão que nem avisa, cara, acredite se quiser. As férias coletivas são previstas na CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, mas com a Reforma Trabalhista de 2017, algumas situações podem ser modificadas pelos sindicatos, por isso é importante ficar atento às normativas para não ser prejudicado. Esse tipo de férias, é importante dizer, é importante lembrar, que é muito diferente das férias individuais. Porque a férias individual é concedida ao trabalhador, de acordo com o tempo de trabalho na empresa, sendo negociadas de maneira individual. Dessa maneira, as férias coletivas ocorrem em um período determinado para um grupo de trabalhadores, sendo usado como estratégia da empresa para diminuir gastos durante crises. E eu estou falando especificamente, assim, da crise dos problemas da área da saúde, né, pandemia. Mas também tem outras crises que eles utilizam as férias coletivas para poder, assim, dar um gás para a empresa. Esse tipo de ação é permitido por lei, mas a empresa pode escolher se dará férias a todos os seus servidores ou se irá escolher os setores. Mas o que não pode acontecer é a escolha de alguns funcionários. Caso contrário, as férias perdem o caráter de coletivas. Tipo, o que eu quero dizer, né, férias coletivas é coletiva, é para todo mundo. Não é só para um ou só para outro, escolhido a dedo, né. Porque aí é férias normal. Eu estou falando de férias em massa mesmo, multidão, todo mundo de férias. Você está achando que vai trabalhar, tal, chegou amanhã, não, não, volta para casa e você e todo mundo está tudo de férias. Isso aí que é férias coletivas, né. Eu tirar férias sozinho e a pessoa tirar férias sozinho e eu continuar trabalhando, não é férias coletivas. E a pergunta que eu não quero falar, o empregado é obrigado ou não é obrigado a tirar essas férias coletivas? Porque como eu já disse nesse vídeo, né, muita gente não quer tirar férias coletivas porque sabe que às vezes não volta mais. E a resposta é sim, é obrigado. Embora seja um direito constitucional do trabalhador, as férias são marcadas de acordo com a conveniência do patrão, do empregador. Por esse motivo, a regra se aplica nesse tipo de situação. Outro ponto que gera dúvida é se os dias serão descontados das férias normais. A resposta também é sim. Eu falei, né, que férias coletivas não é tão bom quanto parece. Desconta do salário. Tem gente que achou que ia tirar férias coletivas e ia receber, né? Ah, meu amigo, por isso que muita gente não quer tirar férias coletivas coisa nenhuma. Porque muitas vezes você não recebe, você fica em casa e já por ser uma férias de natureza de crise mesmo, muitas vezes o cara nem volta, né? Então esse negócio de férias coletivas é bem complicado. Outra pergunta, o empregador tem que avisar ou não tem que avisar com antecedência? Em férias individuais, o trabalhador é avisado no mínimo 30 dias antes. Porém, nas férias coletivas, isso não é obrigatório. Mesmo assim, muitas empresas fazem o aviso prévio para evitar complicações na justiça. É aquilo lá, né? Não é obrigado, mas é importante avisar, né? Porque senão, como que as pessoas vão ficar sabendo também? Então, qual seria a medida mais adequada aí segundo a CLT? Fazer com que o empregador tenha que comunicar à delegacia regional do trabalho e enviar uma cópia aos sindicatos que representam as categorias profissionais envolvidas. O comunicado de férias coletivas poderá acontecer com 15 dias de antecedência. E pra finalizar o vídeo, vou perguntar o pé de pano. Você quer tirar férias coletivas aqui no canal, pé de pano? Ou você quer continuar trabalhando? Eu quero continuar trabalhando. Esse negócio de férias coletivas manda embora, não volto nunca mais. Não dá certo mesmo, não. Porque depois manda a gente embora, né, pé de pano? Sim, manda embora, depois quando volta não tem salário. Férias coletivas pra mandar o povo embora. Então é isso, pessoal. Férias coletivas funciona assim, né? Não é uma férias, assim, boa, né? No caso, você não recebe por estar de férias. É uma férias, assim, que acontece muito em momentos de crises mesmo na empresa, né? Seja por causa de pandemia, por causa de crise econômica. Enfim, quando começa a ter férias coletivas, coisa boa não é. Abre o olho, hein? Bom, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso aí. O pé de pano não tem férias coletivas, não. O pé de pano, ele tá com a carteira assinada aqui, né, pé de pano? Na verdade, eu já sou patrão do Léo, trabalho muito. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.